Galera, aqui estamos nós para mais um vídeo de manobras radicais Isso mesmo! Minha gente, nós estamos numa pista aqui que nós nunca vimos nela, cara Nunca nem olhamos, né Lucas? É E vamos ver se nós vamos fazer algumas manobras dos pró, cara Vamos ver ou se vai ficar com o Lucas noob Não Fala a verdade, gostei, cara Você fez umas manobras ali que foi radical Então tá valendo agora? Valendo a partir de agora, mano E quantas chances? Três chances pra cada pra mostrar o seu talento em cima de uma bicicleta Na sua burrita Vamos lá, minha gente, vamos lá Cada um chama a sua bicicleta de um jeito Ó, a minha bicicleta chamava calango Calango? Tem umas que chama burrita Tá bom Vamos lá A do Lucas Não sei o nome não, ele dá um nome pra ele depois O negócio agora é fazer as manobras Tem que ter uma chance Uma chance já foi E vai lá, Lucas Corta a tarde Cuida com as árvores A árvore e a pedra não é nosso amigo, mano Agora só tem mais duas chances Pera, eu vou voltar aqui Eu quero aqui, ó Uhuuu Gostei Mas aqui é quase o mesmo caminho Nossa Bateu, levou Deixa o mestre mostrar como faz Não, quando você buga não vai Não, porque eu dou uma olhada e bugou, mano Eu quero sair pra cá Todo mundo sair pro radical Eu vou descer por essa Ah, tinha um lugar ali Eu sou radical Sou radical, ó, ó, ó Uhuuu Gostei disso, não Eu fiz uma mega manobra Ah, já peguei Não, voltou, ela bugou Ah, que mentira Tô brincando, tô brincando Tô brincando Eu confesso que foi Foi Ai, não, cara Não fez o tudo completo Ah, não acredito Ai, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mesmo eu Tava assim, o já foi, mano E a segunda também já foi Seu sortudo Aleluia, ele precisa pegar a reta de novo Ele dá um salto, tripota Mas bateu muito aqui na bicicleta Gostei que quebrou Ele tenta novamente Para descer Peraí, como você fez isso? Eu nunca dei umas aulas Cara, depois eu vou ter que aprender isso aí Muito bem Só que bateu do lado de fora Bateu do lado de fora Uma chance e já foi Uma ou duas, hein, Lucas Dez Duas, é Vamos ser sinceros Ah, o cara Ele só não tem as mãos, cara O que é isso? Ih, mas caiu Vai lá, Lucas Ai, na quina A quina não é sua amiga Foi duas Foi duas Foi três, quer dizer Você me deu o trem? Não, já perdeu Você me deu o negócio e caiu Já perdeu Lucas Você me perdeu sim Ó É isso aqui que eu quero, minha gente É isso aqui que eu quero Uma já foi Ó, ó Vamos lá Chacoalhar Ai Duas Duas não, Lucas? Sim, aquela não vai, valeu Duas não, cara Valeu sim Duas não Duas Vamos lá, vamos lá Duas Duas Ah, é Ai, olha o Lucas Eu não sei se eu escuto o Lucas falando na minha cabeça que eu tô perdendo Você perdeu, eu perdi uma desse jeito Uma Bateu Essa não passou nem xarope Vai, mano Vai, mano Ih, uh, uh Você se empolgou demais Você se empolgou demais, cara Pula de lá parece que a gente tá indo pro lado ao contrário, né, mano E você se empolgou E perdeu mais uma Tem só mais uma Tenta, Lucas Tenta sair daí, cara Tem que sair daí, mano Parabéns Vocês são fora de novo Passa a malete Passa pra cá Ó, não, não Vai, não, não Ele não valeu Porque eu Agora vai pela frente Por quê? Aqui é o outro lado Parece que a gente tá, sei lá Meio bugado, mano É Meu Deus Aqui é pedra pura Que foi uma boa ideia Não, ai Ah, Muri Aqui não é uma boa ideia, não Tirou e bateu a cabeça É verdade Nem pensar Medroso, hein Medroso? Aquilo ali é selvageria pura, mano É por igual eu topo um urso ali dentro Três Ó, três, não Dois Pois sim Vamos lá, gente Ó, um bom ciclista Não tem medo dos desafios Sai fora, mano Sai fora Sai árvore Árvore Nossa, eles não tem medo dos desafios Calma, calma Vamos retornar Ao nosso lugar de origem Isso, isso O que que eu bati? Ninguém que eu bati Vai lá Vai lá É porque o Raquel O sistema E você Era pra você cair Não, não, não Isso é mentira Isso não acontece Vai Talvez sim Talvez sim Talvez não Nossa, a cabeça passou relando Foi aí que eu caí Vai, vai, vai Saltou Ficou boa Nossa, cara Derrapou e passou de banda Aqui no pneu Perdeu até um bocado de cabelo Os cabelinhos do pneu Pneu aí é zero Ai, Luque, você tava indo tão bem, cara Ai, árvore Seu sotudo Calma lá pra bora Isso aí deveria ser checkpoint para nós, ó Isso Pegou a pista de novo Ai, bateu Seu Eu não sei como você tá conseguindo Eu não vou mais rápido, não Eu vou eleito Muito bem, menino O Lucas, você foi longe agora, cara Vai, continua É por aí mesmo Ai Você foi longe demais, mano Vai, não, por favor Ai, aqui, né Uma chance Já se eu fui Não, você foi longe demais, tá? Aham Doce Aí é É perder Aí, a polícia É melhor Tá pior Uh Uh Nossa Deus do céu Passou trincando, cara Nossa Ai Ai Não aparece Não aparece se é baixo Mas é alto demais É isso Agora você vai sem bicicleta Ali deve que vai dar um salto mortal Não, quando ele falou assim Ele falou assim Parece que tava nadando Vai, deixa eu ir agora Deixa eu mostrar o meu talento Vai, então Vamos lá, gente Porque nada a ver melhor Nada a ver Eu quero ir aqui, cara Eu quero ir aqui porque Você já viu Agora Morreu Ai, não, não deu É porque eu dei umas aulas Pra aprender a fazer aquilo Eu também quero aprender Eu vou te ensinar daqui a pouco Só quando você ir pro outro lado Ah, não Agora eu já sei Come então Você sabe Ai, ai, ai Meu Deus Onde eu tô Onde eu tô, pai Eu não sei fora da pista Onde que eu tô Agora Ai, ai Duas Ah, não Foi três Foi três Vai lá É sério Foi três já Passou tão rápido Vai, muito bem Muito bem Eu vou passar por fora E depois eu vou descer aqui Vou rir lá Ó Pra me pegar aquela última rampa lá Ai Ixi Eu quero ir por fora Porque eu passo aquela rampa gigantesca lá Essa? A outra Aquela última Depois daquele salto lá E ele vai Muito bem Muito bem, garoto Isso, Deus Não tinha como não Não tinha como não Chiou o caneco O quê? O canequinho Nossa, Deus Como você fez isso, cara? Como você fez isso? Ai, bateu antes Ai Onde eu tô Paramédicos, por favor Olha, tem estradinha, ó Derrapa Cara, derrapa Você deve ter derrapado, cara Vai lá Ó, o cara chamou no grau, cara Na sua frente Nossa, como o cara fez aquilo ali? Vou passar por aí também, né? Acho que daqui a pouco eu vou tocar meu pneu Vai, dá uma derrapada Derrapa Nossa, o Deus do céu É Ó, aqui dá pra virar ali também Ali tem umas estradas da hora Derrapa, derrapa Nossa, o Deus do céu Aí, pega a estrada, ó Aí, arrapa Nossa, eu queria ir naquela rampa ali Já era Passa o manete Eu fui mais uns 300 vezes É, eu tô bahando aqui, ó Eu tava morrendo Oi O cara passou na minha frente, cara Deixa eu ver isso Esse negócio Tipo, quando alguém batia no outro Aí, tipo, você ia cair, vai Você ia cair Nossa Você vai chegar mesmo no final dessa leitura, hein? Calma, rapaz Calma, eu quero pegar outra pista ali, ó Vamos lá, gente O Lucas tá muito abafado Ó, agora sim, ó Aí não vai Ih, morreu Não vai, eu falo no mesmo lugar, cara Olha, eu não vou pegar outra Não Olha, eu achei que ponte Ah, tá vendo, Lucas? Nunca fale mal Olha Duas Pai de lento desse jeito Aqui, ó Aqui, ó Você sabe quem que eu perco, né, cara? Você não é amiga do segundo Eu sou assim Agora sim, gente E morreu Ah, não Não tinha velocidade suficiente Então é isso aí, galera Tchau pra vocês E até a próxima Tchau Fui